Olá, boa tarde. É com muito carinho que eu desejo a você uma tarde maravilhosa, que você possa sorrir com o pôr do sol, que contagie o mundo com a sua boa energia e que absorva somente coisas boas. Nessa tarde, quero que você reconecte os seus desejos com o seu objetivo de vida e não deixe os pensamentos negativos te atingirem. Seja firme e siga o dia com a mente limpa e o coração em paz. As palavras carregadas de boa intenção têm o poder de transformar o dia de qualquer um. Por isso, deseje uma ótima tarde para as pessoas que você gosta enviando esta mensagem. As coisas podem ficar muito mais bonitas e leves quando demonstramos nosso carinho pelos nossos amigos. Uma boa tarde.